Meu nome é Grazi Dutra e hoje eu vou trazer esse item aqui pra vocês conhecer, pra descobrir o que faz essa lingerie, qual o milagre, qual a sua mágica Fica até o final desse vídeo, deixa um like pra gente, pra esse vídeo chegar pra mais mulheres, descobrir truques como a gente que pode mudar o relacionamento Ou no mínimo, dar uma sacudida boa, inesquecível Vamos lá, essa daqui é uma tanga, conhecida como apertadinha, tailandesa, enfim, de pérolas E ela vem na base dela, lá embaixo, onde fica a sua parte íntima, ela vem com essas pérolas Essas pérolas aqui, elas esticam, tá? É um colarzinho E elas giram todas as bolinhas, proporcionando uma massagem, certo? E qual que é a vantagem de você usar uma calcinha dessa, uma lingerie dessa? A vantagem é que você, com uma peça dessa, que existe há pouco tempo no mercado Então a probabilidade do seu parceiro já ter experimentado essa sensação com alguma outra mulher é mínima Então o que você vai fazer? Você vai fazer esse diferencial Você vai colocar essa calcinha, você vai sair com ele, coloca uma sainha, pega ele de jeito Não precisa tirar para acontecer a introdução O que que acontece? Vamos simular aqui Aqui é a entrada da sua parte, das suas partes As pérolas vão ficar bem em cima aqui, ó Quando você coloca a lingerie Aí o que acontece? O parceiro vai vir e fazer a introdução Quando ele fazer a introdução, as pérolas já vai dar aquela abraçada no membro dele E aquela apertadinha E depois vai fazer uma massagem girando no membro dele Todas as bolinhas Então vai ser uma sensação muito épica na vida dele Além dele sentir a sensação gostosa que é da introdução Ele vai sentir essas sensações extra Então vai ser uma exclusividade na vida dele, com certeza Porque por ser um produto mais novo no mercado Um produto que existe há pouco tempo Como eu acabei de falar, a chance desse homem de ter experimentado essa incrível lingerie É muito pequena Então é hora de você fazer um diferencial É hora de você colocar a lingerie É hora de você mostrar para ele que você tem um diferencial Que você tem uma coisa muito mais gostosa a oferecer E essa lingerie aqui é super interessante Porque ela vem em tamanhos e cores diferentes Regulagens, são fáceis de utilização E qualquer pessoa fica linda nas peças Que são a maioria em renda também, né? Fica bem diferentona mesmo Então usa, faz essa brincadeira Que vai ser totalmente Um casal assim, totalmente quente Totalmente satisfatório E se você gostou dessa peça A gente entrega em todo o Brasil para você Se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo E até o próximo vídeo E aí Então